Eu estava na boate com as minhas amigas e com a minha irmã. Uma boate bem legal, onde tinha dois ambientes e tal, e nós estávamos no segundo ambiente. Quando foi o momento em que eu olhei pro outro lado da boate e vi um rapaz, muito gato, muito lindo mesmo. E naquele momento eu já dei aquela cutucada nas minhas amigas e na minha irmã e falei, aquele rapaz lá, eu quero ficar com ele. E nisso a balada continuou e chegou um momento em que a minha irmã sumiu, foi no banheiro e tal, beleza, depois ela voltou e vida que segue. Eu fiquei olhando aquele rapaz, mas não rolou nada. Aí o tempo foi passando, eu estava andando com a minha amiga, quando eu vi aquele rapaz que eu vi na boate. E na hora a minha irmã meio que cumprimentou ele e tal, sorriu pra ele, e eu brinquei com ela, falei, Maninha, já que você conhece ele que você é amiga, apresenta, né? Eu tenho interesse. E na hora ela falou, não. Eu falei, por que? Ela disse que não. Ela falou, tudo bem, pão, e vida que segue. Aí o tempo foi passando, eu entrei no meu Facebook e recebi uma solicitação de amizade de quem? Do rapaz da boate. Aí eu peguei, aceitei e nós começamos a conversar. E a gente começou a conversar muito. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu peguei e convidei ele a ir na minha casa, né? Aí eu falei, beleza, cheguei na minha irmã e avisei pra ela, ó, tá vindo um amigo meu aí tomar um tararé comigo, viu? Ela falou, ó, beleza. Quando ele chegou, que ela viu, minha irmã viu que era ele, ela ficou muito pálida. Ela ficou muito sem graça e ela saiu. E eu não entendi nada do que tava acontecendo, mas também falei, sei lá, né? Às vezes ela tá com ciúmes, não entendi. Eu e ele começamos a ficar. E como a gente dava muito match, a gente dava muito certo, as nossas ideias batiam demais, a gente acabou começando a namorar, né? E aí um dia ele chegou, me sentou e falou assim pra mim, olha, preciso te contar uma coisa. Falei, o quê? Aí ele pegou e falou, ó, aquele dia na boate que a gente se viu, eu dei um beijo na sua irmã e eu fiquei com ela e ela pediu pra não te contar. E quando ele me contou, eu pensei, então foi por isso que ela sumiu na balada aquele dia. É óbvio que eu fui tirar satisfação com ela, né? Aí na hora ela me pediu perdão, falou que foi passado, que não queria nada com ele e também me falou que ele não prestava, que a fama dele não era boa, que ele não tinha, não era bem falado, não tinha uma boa reputação e pra eu ficar de olho. Só que como ela mentiu pra mim no começo, pra mim ela tava mentindo mais uma vez pra poder estragar meu relacionamento, né? Porque no fundo, se ela furou meu olho, era o que ela queria. Furar meu olho de novo, ficar com ele, sei lá. E a gente continuou nosso relacionamento. Até que um dia ele pegou e comprou um carro e adivinha o que ele fez? A primeira coisa que ele fez quando ele comprou um carro? Ele terminou comigo. Que cara infeliz, baixo, pequeno, sabe? Ai, que ridículo, fiquei com tanto ódio disso, sabe? Fiquei com tanta raiva. E quando a gente terminou, eu falei assim, vou me arrumar, vou sair, vou ficar linda pra poder até esquecer ele. Quando eu saí, adivinha a primeira pessoa que eu encontro? Ele. E o pior, com um carro cheio de mulher. Cara, por que que homem tem que ser assim, né? Tipo, ai, nossa, bem coisa de menino mesmo. Ter esse tipo de reação, colocar um monte de mulher dentro do carro. É tão fácil pra eles, né? Colocar um monte de mulher dentro do carro e trocar um relacionamento de verdade. Bom, eu sofri muito, chorei muito, passei muito perrengue e depois de umas semanas ele foi e pediu pra voltar comigo. Como eu gostava muito dele, a trouxa acabou voltando. Mas aí eu falei pra ele, não, mas agora a gente vai voltar, mas a gente vai ficar junto. E decidi morar com ele. E fui morar com ele. E nisso eu tava trabalhando e ele tava desempregado. Então ele ficava o dia inteiro em casa, dormindo de perto pra cima, vendo televisão. E teve um dia que eu saí mais cedo do meu serviço. E quando eu fui chegando em casa, a música tava autona, tava bem alta. E a porta tava encostada. E eu achei estranho, porque ele não tinha me avisado que ia fazer uma social com os amigos, nem nada do tipo, né? Entrei na sala, não encontrei ele. Entrei na cozinha, não encontrei ele. Quando eu entrei no quarto, bum! Lá estava ele com outra mulher. No momento eu não consegui fazer nada. Eu não consegui ter reação nenhuma. Eu simplesmente saí e deixei eles lá. E ele nem veio atrás de mim na hora. Ele veio atrás de mim depois de um tempo, sabe? Pedindo pra voltar, me pedindo perdão. Quando ele me pediu pra voltar, eu queria muito voltar, só que eu tava tão sofrida assim, sabe? Tava tão mal que eu falei pra ele, Cara, tem que ser tudo diferente. Quero que a gente muda de cidade, eu quero que você muda de comportamento, eu quero sair dessa vida, eu não quero passar mais por isso. E ele topou. Nós mudamos de estado, começamos uma vida nova, começamos do zero. E até foi muito bom, foi muito importante pra mim. Nessa mudança de cidade, eu acabei engravidando dele. A gente começou a frequentar a igreja, ele começou a ter um posicionamento completamente diferente do que ele tinha. Mas isso durou até os dois anos do meu filho. Quando meu filho fez dois anos, dois anos, gente, ele voltou a ser o mesmo homem que ele era, lá atrás, que fazia patifaria, que zoava, ele não mudou nada. Aí eu já tava bem saturada desse relacionamento, sabe? Tipo, tava cansada já de passar por tudo isso, realmente não era o que eu queria pra minha vida, quando eu olhava pra ele, falava, não preciso disso, entendeu? E foi quando eu simplesmente resolvi tomar um rumo na minha vida. Quando eu realmente decidi mirar na minha felicidade e ir por esse caminho. E qual que era esse caminho? Deixar ele pra trás e seguir pra frente. Entende? Peguei o meu filho e simplesmente toquei a minha vida. Bom, hoje o meu filho tem quatro anos, tem dois anos que eu saí dessa situação. Eu encontrei um homem maravilhoso, nós tivemos um segundo filho também. E o que eu quero dizer pra vocês é que nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Eu sei que eu não poderia mudar ele, só ele poderia mudar ele. Entende? Ninguém tinha força disso e nada que eu fizesse ia fazer com que ele fosse o homem que eu queria que ele fosse. Nem mudando de estado, nem mudando de casa, nem mudando de emprego, nem casando, nem com filho, nem com nada. Nada faria com que ele fosse o homem que eu queria que ele fosse. Entende? Então, eu entendi que eu tinha que ser a força, tinha que ser a escolha, tinha que ser a decisão pra minha felicidade. E eu quero dizer pra vocês, se hoje você tá numa situação que você não gosta, você tem que entender que você tem o livre-arbítrio de sair da situação, você tem o poder de escolha, você pode simplesmente mudar o direcionamento da sua vida. Foi o que eu fiz e foi o que me trouxe mais felicidade. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, fala sobre escolhas, né, gente? Muitas pessoas tentaram alertar ela, falou, avisou, mas enquanto a gente não sente na pele, a gente não consegue acreditar, até por medo do sentimento de culpa de e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse? E se, e se? E nesse e se, a gente acaba alimentando um relacionamento que não nos leva a lugar nenhum pra tentar chegar num lugar que não tem destino, entende? Então ela chegou num momento em que ela viu que nada faria com que ele fosse o homem que ela queria que ele fosse e que ela tinha nas mãos dela a decisão de sair daquilo e escolher ser feliz, escolher mudar de vida, mudar o rumo da vida dela. Hoje ela tá bem mais feliz. Isso é uma história muito comum, acontece muito aqui no canal. E se você também já passou por isso, deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.